A Pouco Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram nessa confiança ao meu Deus Quantos segredos contaram, quantas coisas revelaram no silêncio desse Deus A Pouco, quando teimosas, duas lágrimas rolaram Trementes, silenciosas, deslizavam cabexosas e nossos lábios pararam Trementes, silenciosas, deslizavam cabexosas e nossos beijos chalar A Pouco, quando partiste, em todo o céu inagreceu A Pouco, quando partiste, em todo o céu inagreceu Ainda bem, que tu não viste, formou-se o humano bem triste, cheirou o céu e chorei Ainda bem, que tu não viste, formou-se o humano bem triste e a saudade aconteceu A Pouco, quando partiste, em todo o céu inagreceu A Pouco, quando partiste, em todo o céu inagreceu Ainda bem, que tu não viste, formou-se o humano bem triste, cheirou o céu e chorei Ainda bem, que tu não viste, formou-se o humano bem triste e a saudade aconteceu Ainda bem, que tu não viste, formou-se o humano bem triste